Eu não quero falar de amor, eu não quero falar de liga Muito menos falar de mim, ou de outras coisas que lembrem outra coisa Eu gosto sendo derrubado, eu tenho tido e sinto derrotado Eu não quero citar os meus ídolos, eu não quero engolir as minhas costas Muito menos falar de mim, ou de outras coisas que lembrem outra coisa Eu não quero citar os meus ídolos, eu não quero citar os meus ídolos Eu não quero mais sair de novo, eu não quero citar os meus ídolos Uma casa sempre vencida, uma velha, um milhão de dor A vida é de graça, tem gente que guarda pra viver Espero uma canta, o dinheiro está bonito, a vida é de graça Inventora ou idiota, quem sabe eu entendo em você? Tem um relógio para a minha raça, tem gente que guarda pra viver Eu não quero citar os meus ídolos, eu não quero citar os meus ídolos A vida é de graça, tem gente que guarda pra viver Espero uma canta, o dinheiro está bonito, vai se poder Sem um soldado jogando no bicho E um caminhão recolhendo o lixo Em um trânsito caótico no fim da tarde Como tu acrédio pandeiro, te atleta na terra Na criança brilha tão parte da escola Até a polícia ensina o saco Uma loja de vida adulto E o turista vestido a tribunais A porcentagem do piso do banco E o diário marcada no parque santo Essa esquina, roupa alugada A vida é de graça Tem gente que paga o nome e eu Gostei numa cana O dinheiro é de saúde A vida é de graça Tem gente que paga o nome e eu Gostei numa cana O dinheiro é de saúde A vida é de graça Boa noite senhoras e senhores Nós somos a Vera Louca É uma satisfação muito grande Tocar aqui no ABN Essa casa de rock and roll de verdade E espero que vocês se divirtam E antes de qualquer coisa Antes de fazer a terceira música Queria chamar rapidamente a rapaziada Pra cantar os parabéns pras curias Pra Citi e pra Pati que estão fazendo aniversário hoje E também São as fundadoras do nosso fã clube Palácio dos Enfeites Palácio dos Enfeites Parabéns pra você Boi! Parabéns pra você Boi! 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 Valeu!